Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Tia Somos do Boca das Mães E o vídeo de hoje é Esprevo de Danocinhos da FINE E eu tô muito feliz porque é o vídeo de FINE E você que também é você, estou muito feliz Gente, pra quem acabou de olhar aqui no canal A gente tem vários vídeos de experimentando FINE Vários, vários, vários Tem mais de cinco, gente, porque sério A gente ama FINE, FINE ama nóis FINE ama você, vocês amam a FINE Quando a gente vê FINE, a gente bate os olhos Muito amor E além de todos esses FINE que a gente já experimentou no canal Nós achamos outros sabores, né Dessa vez não tem muito, porque eu acho que a gente já experimentou quase tudo Já experimentou quase tudo, gente Mas toda vez que lançam, a gente vai e já compra pra experimentar com vocês Eu sei que já tá pra lançar ou lançou algum aí Que a gente não ouviu por aqui É, mas toda vez que a gente achar um diferente, a gente compra pra compartilhar com vocês, tá bom? Eu vi na internet, né, que tinha aqueles tubes Tubes de morango e por dentro, acho que era de laranja Ah, pois, mas não achei Mas quando achar, eu vou comprar Então, se você gosta de vídeo de FINE, gente, clique bastante no GOSTEI, viu? E se inscreva no canal se você for novo por aqui Eu vou subir, tá dizendo? Vamos, vai, conta que é primeiro Eu adiantei Vamos falar com você que eu vou perder, né? Ah, então tá bom Então eu vou... Já vou colocar esse daqui Para as meninas, esse aqui, ó Como que eu falo? Esse é gelatina Ah, ó, tem sabor de limão Limão, morango, tutti-frutti A gente já experimentou delas, daqueles de tubes, né? É, tinha de tubo Tinha algum delas, eu acho que de tubes É Não sei, mas esse acho que é esse Eu lembro que a gente tem uma embalagem dele, mas não é desse É, esse ainda não Então vamos experimentar Tá Isso aqui é qual? É pra tutti-frutti Tutti-frutti deve ser? Rosinha, tem rosinha aí? Rosinha é morango, tutti-frutti é azul Ah, azul Já vou no verde, que é limão Que fofo Vou experimentar Um, dois, e... Ele me enganou Ele me enganou Eu achava que ele era igual aos outros, duro Eu achei que ele era duro, eu também achei Mas ele é mole Ele é muito macio Mas como assim? Não tem gelatina mole? Todos os filhos que comem gelatina é duro Parece que é muito molinho É, é super duro, assim E às vezes até escorrega, assim É Parece que é molenguinho Molenguinho, molinho Eu adorei É super mole, é macia Tá me enganando o sabor? Posso guiar? Gente, ele é muito macia Nossa, ele é muito gostoso Ó, quer ver? Eu nunca vi fina assim Eu? Ela é molinha Gente, eu vi fina assim, sim Mas era do quiosso Gente, é mole, diferente Muito bom Mas eu não sei se eu prefiro mole ou se eu prefiro duro, normal Eu prefiro duro, não sei Eu gosto dos dois, vai Não sabia que era mole, eu também Eu ia comer já pensando que ia ser mole É, deveria ficar escrito aqui, tipo, hashtag versão mole Vamos experimentar o outro, então? Uhum Olha, o outro que eu tava com muita vontade de experimentar Esse daqui, gente Ursinho, ó Gelatina Ursinho Apaixonado Só que quando a gente comeu já um ursinho Ele não tinha esses açúcares, né? Não, e ele é de morango Um chantilly Esse aqui é edição limitada, gente Nossa, que delícia Ai, não precisa escrever aqui na embalagem Dê para Aqui, ó, ursinho Então coloca, Mauro Dê, Mauro, para dinheiro Aí eu como tudo que você deu Não Gente, eu tô com muita... Será que ele lançou, acho que de Eles São Dias dos Namorados? Ah, será que era? Então, porque ele é um monte de ursinhos apaixonados Olha, esse é o que, ursinho? Esse aqui é o coração Ai, que fofo Que fofo que você cheirar Eu adoro cheirar as ursinhas É um cheirinho muito bom Cheirinho bem docinho Vamos ver a ideia, então? É mole também O que aconteceu que eu vi nem tá tudo mole? Será que é o calor? Dá para sentir bem o gostinho desse do chantilly, né? A parte branca É de ficar apaixonada mesmo Nossa, vamos comer mais um Olha se eu fosse solteira Ganhasse o fim desse no dia dos namorados Que o coração ia me apaixonar É tipo assim, gente Ó, crushes Precisa atenção para vocês paquerarem as suas crushes Em vez de vocês darem um pouquinho de rosas Dá um pacote de filha apaixonada Elas vão se apaixonar por vocês Mas ele me faz, vai que já acabou Gente, sério Essa parte aqui branca Ela é muito gostosa Nossa, gente E esse açúcar Ele não é nada ácido, né? Ele é muito docinho Tem gostinho, tipo de chantilly mesmo Sabe, creminho assim? Nossa, acho que isso aqui Vai tá com o favorito, Gi Vai tá com o favorito Porque ele é muito bom Então agora vamos pra esse daqui, gente Esse daqui eu tava louca pra experimentar Que é dentadura cítrica E tipo assim Aquele dentadura normalzinho É o meu menos preferido da PID Porque... Ai, eu vou muito pela aparência Eu não consigo Agora esse cítrico aqui Ele não fica tanto, né? A aparência estranha É, tá por causa da açúcar E esse aqui tá escrito aqui na embalagem Ele é exclusividade da loja americana Ai, que chique Então aqui só tem na loja americana E eu sei que dentadura normal É o favorito de muitas pessoas Mas eu não consigo gostar dele Gente, se vocês gostam de Fini Coloquem aqui no comentário Hashtag Amo Fini Aproveita e conta qual que é o seu favorito Isso, conta pra gente pra gente saber Assim, o favorito do momento, né? Porque amar a gente ama todos, né? É, mas do momento Do momento está viciado Olha o que vocês estão mais gostando Uma pausa para o print Se vocês printaram isso Coloca lá no Instagram Com o hashtag Blog das Irmãs Como vocês sabem A gente não clica lá no coraçãozinho Da sua foto, hein? Não pensou, né? Que legal Não esquece o hashtag Blog das Irmãs Pode comer Não tá as dedo Não é tão ácido assim, vai? Podia ser mais É, é o que eu ia falar Ele é um ácido suave Tipo, colocar de nível 1 a 3 Nível 1 Nível 0,5 Não senti nada assim Mas eu achei ele mais gostoso Do que o dentador a comum Eu gostei mais Eu gostei É, é que o comum já foi Que não gosto muito Então eu prefiro ele É Mas ele podia ser bem azedinho lá Aqueles bem azedinhos Daquele rio assim Nossa, mas eu gostei Mas ainda gostei mais disso aqui Amado, já é o último Ai, Jair, você quase não comprou Fini Nossa, Jair Foi você que comprou pouco Sua pão dura Mão de faca Gente, esse daqui Ele é um canudo comestível Nossa, que da hora Ele a gente comprou no quiosque da Fini, gente Porque não acham nas americanas Pra comprar ele, né? É Aí, gente Daqui a gente só viu lá Aí o Mozo lá explicou pra gente Que a gente pode usar esse canudo Pra tomar qualquer bebida que a gente goste Depois a gente pode comer E a gente escolheu beber o que, Mário? Água de coco Porque, sério, a gente é viciada É água de coco, né, Jair? Água de coco é muito amor Fala aí, amor Hoje tudo que a gente experimentou Foi embalagem rosa E embalagem vermelha Foi tudo muito amor Hoje a gente tá muito amor Ah, mundinho rosa O bata mais arrosado Arrosado existe Arrosado Ah, e fora que a gente tá parecendo mais noivinhas hoje É, a gente tá muito apaixonadinha, gente É porque Fini, desde a gente assim Com muito amor, entendeu? E vocês também, amor Tá bom, tá bom, tá bom Então vamos abrir o nosso Fini... Canudo comestível Finido Finudo 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 Nosso finudo Canudo comestível Ai, um, abriu Nossa, e gente, o canudo é bem grande Olha esse tamanho de canudo Uau Pode? Ele é ácido, deixa eu se perguntar pra ele Não Ah, é? É um pouquinho Ai, meu Deus, minha água de coco vai ficar Eu vou estar com um buraco aqui dentro Ai, tem buraco mesmo Que legal A água de coco vai ficar ácido Vou tomar pra ver se vai dar certo Um, dois e... Hum É ruim de puxar aqui, não é? Hum Chegou agora Hum Mas tem que fazer muita força pra chantar É duro E vem tipo um pininho É tipo... Tem muito pouco líquido de uma vez É assim A minha água de coco Gente Ficou cheio de pó branco dentro Tá entupido isso aqui Porque não tá vindo direito o líquido E o seu? Também tá duro? Uhum Não sei se com a mão tá amassado Deixa eu apertar pra dentro Tá duro, mas tá vindo Mas tá vindo muito pouco Chupa O seu tá diferente Hum, o seu tá estragado É, meu não tá vindo direito O meu... Pois O seu veio Ah, dá muito trabalho, gente Não dá muito trabalho Você come, come, come É tipo... Você chupa, chupa, chupa aí no... O que eu não gostei é que agora você olhando pra água de coco Não fica muito bonito olhando É, ficou feio porque ficou cheio de açúcar aqui dentro É... Tomou água de coco sem pra ver como ficou? Será que pegou o gosto? Ah, não pegou o gosto não Vou comentar agora o canudo pra ver então Ai que dó vai fazer canudo Eu também tô com dor Hum... Aí parece que o tubis de morangos tem aquela parte de dentro, né? É, o sabor de morangos Mais durinho Mas ele não tem tanto sabor Acho que não coloca tanto sabor pra não pegar no suco É, acho que pra não pegar no suco Olha... Prefiro comprar o tubis normal e comer E beber o suco num copo normal Mas que ela tá muito difícil Se você comprar esse canudo com a intenção de usar como canudo Eu acho que não é uma boa ideia Mas se você quiser só comer ele Aí sim é boa ideia É... É tão grande que depois você vai fornecer É assim... Hum... E fora que você tem que comer depois um filme molhado, né? Hum... Não é? É engraçado comer ele molhado Então, Diário, agora vamos escolher qual foi o favorito E qual foi o que você menos gostou? Favorito? Ah, também Com certeza, o ursinho Isso é apaixonado Também foi o desses daqui que eu comprei Esse aqui é o que eu mais gostei, gente É, então é o nosso favorito Se eu achar, eu vou comprar, sei lá, uma caixa dele Porque ele é muito gostoso Ainda mais que é edição limitada, né? É... E o que eu menos gostei? Canudo, e você? Ah, o canudo... Só o canudo E esse eu fiquei na dúvida Então, só vou pôr o canudo só, então, né? É... Não, porque esse daqui eu gostei, tipo, sabe? É, mas é que você pôs na boca e você não esperava isso que você sentiu, não é? Mas eu gostei dele molhinho Achei que ficou gostosinho, sabe? Agora esse canudo aqui eu não vou comprar porque ele não funciona muito bem como canudo E pra você comer ele, o tubi de morango é mais gostoso do que só o canudo Ele só é da hora, tipo, assim, pôr um ano aqui Aí o coleguinha fala assim, nossa, esse canudo legal Você vai e morda assim, ó... Hum... Aí o coleguinha fala assim... É fini... Nossa, seu canudo é pra comer É pra você, tipo, ver o canudo é como é estilo É de fini... É, tá? É pra você, tipo, assim, fazer isso é legal, achei É... Faz o sabor em si Hum... Então, Diara, agora vamos para... A hora do beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Ellen, Maria Helena e Pri! Um super beijo, gente! E se você também quer participar do beijinho da semana, o que tem que fazer? Coloca a hashtag beijinho da semana Mas alguma coisa tem que colocar essa hashtag aqui no comentário do Youtube Na hora que você for comentar, você coloca lá a hashtag beijinho da semana Isso mesmo! Porque em todos os vídeos, sorteia três pessoas para o beijinho da semana Tá bom, gente? E um super beijo para todo mundo E até amanhã! Tcharam! Agora deixa eu voltar a comer os meus filmes Delicioso, maravilhoso Ai, meu Deus! É tudo meu! Hum... Ah, tô, vai! Eu sou bonzinho, eu sou bonzinho Tchau! Tchau!